Como andam aí as suas economias? Você já pensou em aproveitar a grana extra que vai chegar aí com o 13º para renegociar aí as suas dívidas antes de 2022 acabar? É possível, viu? Começa nesta semana a campanha Nome Limpo e a repórter Tati Simon tem mais detalhes. Quando o assunto é a vida financeira, tem muitos translagoenses que estão no sufoco, com o orçamento trabalhando no limite e com o pezinho no vermelho. A Raniele está exatamente assim. Está no vermelho. Está no vermelho. Muitas dívidas ali, Pinto? Sim. Muitas dívidas. É, controlar, né? A gente tenta controlar, mas acaba gastando a mais. Vai usar o 13º? Com certeza. E não, é só ela. E aí, está no azul, está no vermelho, está com o nome limpo? Minha filha foi colotada. Eu fui colotada com R$ 1.400,00. Eu comprei as coisas no meu nome, então estou sujo no banco. E agora? R$ 1.400,00. E agora, para onde o meu nome vai? Pesso, PC. E a grana para acertar essa dívida? É só quando eu estou me aposentando. Aí a grana da aposentadoria? Vai ter que passar para o banco. Está sujo, meu nome. Está sujo. Da loja. E aí, o que você vai fazer? Ah, eu não sei, moça. Vou fazer nada. Renegociar, ficar na pendura? Ficar na pendura mesmo. É o jeito. Está trabalhando? Está desempregada? Não, não estou trabalhando, não. Desempregada. Elas não estão sozinhas. Segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, de janeiro a outubro deste ano, 2.138 moradores foram incluídos no sistema do SCPC. Ou seja, tornaram-se inadimplentes. Neste mesmo período do ano passado, o comércio local registrou 1.722 nomes no cadastro. Na comparação, o saldo é de um incremento de 416 registros a mais em 2022. Para reverter este cenário, é que a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas realiza até o dia 10 de dezembro o mutirão Nome Limpo. Uma iniciativa onde o consumidor tem a oportunidade de renegociar sua dívida. Mas para isso, não basta apenas a boa vontade do cliente em acertar a pendência financeira. É necessário também que a empresa, para quem ele deve, esteja cadastrada na campanha. É o que explica Diego Barbosa, vice-presidente da Associação Comercial. O ano passado, nós realizamos cerca de 150 audiências. Cerca de 86% das audiências realizadas acabam saindo de acordo. Então, a perspectiva seria atingir um número próximo disso, pelo menos umas 150 audiências aqui no município. O prazo de adesão por parte das empresas encerra no dia 14. E as expectativas são de que ao menos 80% das audiências resultem em acordos. É uma ação que é voltada para o empresário. Então, a Associação Comercial, todas as associações comerciais do Estado realizam essa campanha nesse formato. Então, as empresas que são associadas conosco podem aderir e a gente faz o contato com esse credor, propondo, marcando uma audiência onde ele vai ter condições de negociar. E, às vezes, ter um desconto aí no juro, um prazo, uma condição que facilite a ele regularizar a situação dele junto à empresa. E como funciona essa renegociação? É pessoalmente devedor e empresa? É online? Essa audiência é toda online, tem a participação do Tribunal de Justiça. É feito um acordo, um termo de homologação, onde, para a empresa, é importante enfatizar que é um título executivo também. Então, a empresa tem toda a garantia jurídica, caso esse devedor não venha honrar esse acordo realizado. O processo é todo online, tanto o mediador, que é fornecido pelo próprio Tribunal de Justiça, quanto o representante da empresa e o devedor é feito todo de maneira online. Para saber a relação completa de empresas participantes, basta ligar na Associação Comercial pelo número 67992528332.